Amei, amei o fim do mundo do teu coração, amei, amei os joelhos sem-te força que duraram a tua flor aberta no deserto do sonho, aberta perante a cerimónia do amor, a ternura, as pernas a partir em frente por dentro, te olhas todas as voltas na tua altura, a corda aumenta a roupa pendurada, amei. A peça foi escrita especialmente na Praça Ana Ribeiro e tem dois músicos com quem também já trabalhávamos, o Lula e o Gil, com quem é a primeira vez que trabalhámos. A peça desta particularidade tem sido escrita especialmente para estes três músicos e de tal maneira para o momento em que temos já de fazer uma espécie de retrato de uma época, retrato de uma pessoa, de uma personagem anónima.